Vem reacender, tô carente precisando de prazer, meu corpo é prazer e quer ser fogo pra valer, quero que venha incendiar a nossa cama. Vem reacender, tô carente precisando de prazer, meu corpo é prazer e quer ser fogo pra valer, quero que venha incendiar a nossa cama. Não consigo controlar, o desejo de te amar, que loucura, o teu jeito me atrai, sem você sofro demais, pensando bem. Vem reacender, tô carente precisando de prazer, meu corpo é prazer e quer ser fogo pra valer, quero que venha incendiar a nossa cama. Vem reacender, tô carente precisando de prazer, meu corpo é prazer e quer ser fogo pra valer, quero que venha incendiar a nossa cama. Vem reacender. K2C Vem reacender. Não consigo controlar, o desejo de te amar, que loucura. O teu jeito me atrai, sem você sou fogo demais, pensando bem, eu não quero mais conflito em nossa paixão. Vem reacender. Vem reacender. Vem reacender, tô carente precisando de prazer, meu corpo é prazer e quer ser fogo pra valer, quero que venha incendiar a nossa cama. Vem reacender. Vem reacender, tô carente precisando de prazer, meu corpo é prazer e quer ser fogo pra valer, quero que venha incendiar a nossa cama. Vem reacender, tô carente precisando de prazer, meu corpo é prazer e quer ser fogo pra valer, quero que venha incendiar a nossa cama. Vem reacender. Vem reacender, tô carente precisando de prazer, meu corpo é prazer e quer ser fogo pra valer, quero que venha incendiar a nossa cama. Vem reacender. Vem reacender. K2C Acabou, eu não vou mais ficar esperando você. Eu senti bem o peso da cruz ao tentar te esquecer. Botei fé nas coisas que me disse de amor e paz. E cheguei a pensar como dona do seu coração. Foi apenas mais um algo fácil desse teu amor Atraída, caí na selada, você me usou E aí, fiquei sofrendo Demais, quase morrendo E assim, aprendi de uma vez essa dura lição Apanhei os pedaços do meu coração Tive medo de não resistir, me trair Mas no fundo a certeza da hora e do fim Desculpe, meu amor Não sinto falta de você no coração Agora tô caindo fora Não quero ver o mundo desabar Sei que você não toma jeito É o seu modo de amar O teu amor não vale nada É a mais pura ilusão Nunca mais vou te querer no coração Agora tô caindo fora Não quero ver o mundo desabar Sei que você não toma jeito É o seu modo de amar O teu amor não vale nada É a mais pura ilusão Nunca mais vou te querer no coração Acabou, eu não vou mais ficar esperando você Eu senti bem o peso da cruz ao tentar te esquecer Botei fé nas coisas que me disse de amor e paixão E cheguei a pensar como dona do seu coração E aí, fiquei sofrendo Demais, quase morrendo E assim, aprendi de uma vez essa dura lição Apanhei os pedaços do meu coração Tive medo de não resistir, me trair Mas no fundo a certeza da hora e do fim Desculpe, meu amor Não sinto falta de você no coração Agora tô caindo fora Não quero ver o mundo desabar Sei que você não toma jeito É o seu modo de amar O seu amor não vale nada É a mais pura ilusão Nunca mais vou te querer no coração Não quero ver o mundo desabar Sei que você não toma jeito É o seu modo de amar O seu amor não vale nada É a mais pura ilusão Nunca mais vou te querer no coração Nunca mais vou te querer no coração Acabou, eu não vou mais ficar esperando você Não quero viver assim, você não nasceu pra mim Procurei me entender, não quero o teu prazer Não quero viver assim, você não nasceu pra mim Procurei me entender, não quero o teu prazer K2C Se tudo continua assim, faz mais do que vou fazer O que eu já te entreguei Não fiz de tudo até mentir Muitas vezes eu sofri, não adiantou Por tanto tempo eu te menti Meus erros e contradições Mas apesar de tudo, sei que me arrependi Não quero viver assim, você não nasceu pra mim Procurei me entender, não quero o teu prazer Não quero viver assim, você não nasceu pra mim Procurei me entender, não quero o teu prazer Procurei me entender, não quero o teu prazer Não quero viver assim, você não nasceu pra mim Procurei me entender, não quero o teu prazer Não quero viver assim, você não nasceu pra mim Me diz o que não faz querer Me diz o que não faz querer Me diz o que não faz querer É só paixão Machucou 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 Não quero viver assim, você não nasceu pra mim Procure me entender, só quero o teu prazer Não quero viver assim, você não nasceu pra mim Procure me entender, só quero o teu prazer Se tudo continuar assim, não sei mais o que vou fazer Eu como já te entreguei, já fiz de tudo até mentir E muitas vezes eu sofri, não adiantou Machucou, machucou, machucou Machucou o meu coração Machucou, machucou, machucou Machucou o meu coração Não quero viver assim, você não nasceu pra mim Procure me entender, só quero o teu prazer Não quero viver assim, você não nasceu pra mim Procure me entender, só quero o teu prazer Não quero viver assim, você não nasceu pra mim Procure me entender, só quero o teu prazer Machucou, machucou, machucou o meu coração Machucou, machucou, machucou o meu coração O mesmo dia passa, fico a te esperar Eu neste lugar, eu neste lugar Eu digo que te amo Oh baby, chuva fina traz você Mas um dia passa, fico sem te ver Uma canção no rádio, tento te esquecer Oh baby, chuva fina traz você Na janela no rádio, me faz lembrar teu olhar Teu olhar Só quem ama tem e tem um tom de saber esperar Você chegar Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer Se eu ainda te amo Diz o que fazer dos meus dias Ser você não sei mais viver Se eu ainda te amo Oh baby, chuva fina traz você H2C Mas um dia passa, fico a te esperar Eu neste lugar, eu digo que te amo Oh baby, chuva fina traz você Mas um dia passa, fico sem te ver Uma canção no rádio, tento te esquecer Oh baby, chuva fina traz você Na janela no ar que me faz lembrar teu olhar Teu olhar Só quem ama tem e tem um tom de saber esperar Você chegar Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer Se eu ainda te amo Diz o que fazer dos meus dias Sem você não sei mais viver Sem você não sei mais viver Se eu ainda te amo Oh baby, chuva fina traz você Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer Se eu ainda te amo Diz o que fazer dos meus dias Sem você não sei mais viver Se eu ainda te amo Oh baby, chuva fina traz você Que lindo nos arredores Tanta gente tão calenta Dançando o som dos tambores Feliz é demais por dentro Dança o emoção Sinta todos os sabores Isso alegre o sentimento Dança o emoção Sinta todos os sabores Isso alegre o sentimento Eu quero dançar a festa Meu amor, venha comigo O meu coração faz festa No prazer está contigo Dança o emoção Sinta todos os sabores Isso alegre o sentimento Dança o emoção Sinta todos os sabores Que solete o sentimento Isso aqui tá pegando fogo O meu corpo está tão quente Vem logo me dar um beijo Que me deixa mais contente Realiza meus desejos Minha estela do oriente Eu quero dançar a festa Meu amor, venha comigo O meu coração faz festa No prazer está contigo Sinta o emoção Sinta todos os sabores Que isso alegre o sentimento Dança o emoção Sinta todos os sabores Que isso alegre o sentimento Isso aqui tá pegando fogo O meu corpo está tão quente Vem logo me dar um beijo E me deixa mais contente Realiza meus desejos Minha estrela do oriente Realiza meus desejos Minha estrela do oriente K2C K2C Tá pegando fogo O meu corpo está tão quente Vem logo me dar um beijo O que me deixa mais contente Realiza meus desejos Realiza meus desejos Minha estrela do oriente Minha estrela do oriente Minha estrela do oriente Eu ofereço ao mundo melhor Realiza meus desejos Traz a paz do meu coração Minha estrela do oriente Minha estrela do oriente Minha estrela do oriente Diz o que te faz pensar Eu quero te amar Amo você Amo você Eu preciso desse amor Mas não sei se o teu calor Vai me aquecer Vai me aquecer Me desafio E vem provar Todo meu calor O meu calor Me desafio Alguém te dá Muito mais amor Muito mais amor E para sempre Vai te aquecer K2C Oh meu amor Oh meu amor Diz o que te faz pensar Eu não quero te amar Amo você Amo você Amo você Eu preciso desse amor Mas não sei se o teu calor Vai me aquecer Vai me aquecer Eu sou frio E vem provar Todo meu calor Todo meu calor E desafio Alguém te dá Muito mais amor Muito mais amor E para sempre Vai te aquecer Sofri No brilho da solidão Me esconder Sofri Mas agora tem o amor Me aquecer Sofri 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 No brilho da solidão Me esconder Sofri Mas agora tem o calor Me aquecer Sofri 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 Quero ver sorrir Isso me faz bem Algo muito forte É o que eu sempre sonhei O que se tornou Sim, agora eu sei Tudo o que eu quis Foi o amor que eu te dei Amor Nosso sonho começou No céu todo azul Foi o... Sofri sem ti Veja o que me fez O amor maior Todo eu te dei Volta pra mim Amor 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 Nosso sonho começou Num céu todo azul For you Amor 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 G2C Quero mais ficar com você E sentir como é lindo o teu sorriso Quero te dizer que penso em você É só mais um filme Nos meus sonhos Sempre me faz sofrer Dói em mim Me ver assim Sem sentir Tão sozinha e distante Sem você aqui Foi difícil, eu sei É só mais um filme Sem você Sem chances de ter um do amor Saudades que eu me machuquei Quero mais estar contigo Quero mais ficar com você E sentir como é lindo o teu sorriso Quero te dizer que penso em você É só mais um filme Nos meus sonhos Nos meus sonhos Sempre me faz sofrer Quero mais ficar com você É só mais um filme Nos meus sonhos Nos meus sonhos Sempre me faz sofrer Quero mais ficar com você E sentir como é lindo o teu sorriso Quero te dizer que penso em você K2C Essa menina gosta de um rebelde Essa menina gosta de um cabalagem Quando ela entra na dança com o Chetinho Pede o controle da em cima da embaixo Essa menina gosta de um rebelde Essa menina gosta de um cabalagem Quando ela entra na dança com o Chetinho Pede o controle da em cima da embaixo Pede o controle da em cima da embaixo Essa menina gosta de um cabalagem Pede o controle da em cima da embaixo Essa menina gosta de um cabalagem Pede o controle da em cima da embaixo Pede o controle da em cima da embaixo Essa menina gosta de um cabalagem Quando chega no forró, não tem pra ninguém Tirar pra um lado, tirar pro outro, fecha a cinturinha Pega na bundinha e vai descendo até embaixo Essa menina gostadinha de um cabalacho Pega na cabeça e vai descendo até embaixo Pega na bundinha e vai descendo até embaixo Pega na cabeça e vai descendo até embaixo Essa menina gostadinha de um cabalacho Essa menina gosta de um rebelejo Essa menina gosta de um cambalacho Quando ela entra na dança com o jeitinho Perde o controle da em cima e da embaixo Essa menina gosta de um rebelejo Essa menina gosta de um cambalacho Quando ela entra na dança com o jeitinho Perde o controle da em cima e da embaixo Perde o controle da em cima e da embaixo Essa menina gosta de um cambalacho Perde o controle da em cima e da embaixo Essa menina gosta de um cambalacho Perde o controle da em cima e da embaixo Essa menina gosta de um cabalacho Pede o controle, tá em cima, tá em baixo Essa menina gosta de um cabalacho Mãozinha na cabeça, outra na cintura Vai descendo até embaixo Pega na bundinha e vai descendo até embaixo Essa menina gosta de um cabalacho Pega na cabeça e vai descendo até embaixo Essa menina gosta de um cabalacho Pega na bundinha e vai descendo até embaixo Essa menina gosta de um cabalacho Pega na cabeça e vai descendo até embaixo Essa menina gosta de um cabalacho Quando o segundo forró não tem pra ninguém Girar pra um lado, girar pro outro, mexa a cinturinha Pega na bundinha e vai descendo até embaixo Essa menina gosta de um campalaxe Pega na cabeça e vai descendo até embaixo Pega na cabrica e vai descendo até embaixo Essa menina gosta de um cabalacho Pega na budinha, vai descendo até embaixo Pega na cabeça, vai descendo até embaixo Essa menina gosta de um cabalacho Pega na budinha, vai descendo até embaixo Quando o nosso amor ia além dos horizontes Você veio me dizer que tudo chegou ao fim E uma dor imensa tomou conta do meu corpo E me testo de vez, não posso mais sorrir Não quero ouvir a verdade Diz que ainda sente saudade Por favor Você é minha metade A paz do meu coração O meu amor Eu te amei, meu tesouro Mas me esqueça pra sempre Guardei um cristal Que se transformou em flecha Cristal Pronta pra atingir meu peito E deixar a solidão Sem falar no frio E me corta e me encher E me corta e me encher Você me deixou no trem Você é minha metade Você é minha metade Você é minha metade Não me deixe assim Cuida do meu coração Vem pra mim K2C Você é minha metade Eu te amei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Me enche de beijos, diz que me ama e quer comigo ficar Volta pra mim, me pega no colo Me enche de beijos, diz que me ama e quer comigo ficar Volta pra mim, me pega no colo Me enche de beijos, diz que me ama e quer comigo ficar Volta pra mim, me pega no colo Me enche de beijos, diz que me ama e quer comigo ficar Me enche de beijos, diz que me ama e quer comigo ficar Volta pra mim, me pega no colo Me enche de beijos, diz que me ama e quer comigo ficar Volta pra mim, me pega no colo Me enche de beijos, diz que me ama e quer comigo ficar Volta pra mim, me pega no colo Chega a noite, o pensamento voa longe Tentando te encontrar Tentando te encontrar O suor se esvaindo no meu corpo e o desejo de te amar No silêncio adormeço e nos meus sonhos Você ainda está Sua boca e minha boca e nossos corpos Proibidos de amar De coração O que sinto é verdadeiro, não é ilusão Teu amor me faz inteira Mesmo tão calada De coração O que sinto é verdadeiro, não é ilusão Teu amor me faz inteira Quanta emoção Te amando assim Mesmo tão calada K2C Chega a noite, o pensamento voa longe Tentando te encontrar Tentando te encontrar O suor se esvaindo no meu corpo E o desejo de te amar No silêncio adormeço e nos meus sonhos Você ainda está Sua boca e minha boca e nossos corpos Proibidos de amar De coração De coração O que sinto é verdadeiro, não é ilusão Teu amor me faz inteira Quanta emoção Te amando Assim O que sinto é verdadeiro, não é ilusão Teu amor me faz inteira Quanta emoção Te amando assim Mesmo tão calada De coração O que sinto é verdadeiro, não é ilusão O que sinto é verdadeiro, não é ilusão